Música Oi gente, bom dia! Boa tarde Boa tarde Boa tarde, galera Hoje é de quinta-feira E hoje é feriado Então a gente tá no rancho A gente tá indo agora pra Marina Pra Gamara, que em Varginha Varginha, três pontos, sei lá Varginha E Varginha Na Represa Na Represa Olha que linda, gente A gente tem água agora Aqui minha amiga rica Vocês lembram da amiga rica? Amiga rica Vocês lembram? Gente, adorei a amiga rica Adorou, né? Adorei É o máximo amiga rica Quem lembra da Estela, gente? Brasica tá de vídeo O Lucas, o gato lindo, maravilhoso Mais lindo do planeta Fala oi aqui Pra todas as meninas Como que tira foto, Tela? Foto espontâne Foto espontâne, gente Olha o linda Foto espontâne Uhul, linda Gostosa Linda Gente, vamos com a Raquel aqui Eee Meninas Já ganhou E ela ganhou Olha aqui a foto Chora Desvai Desvai Passarar Ai meu Deus Passou mal Passou mal Fica louca Com a Raquel Ó Que lua que é essa? Vocês não estão conseguindo ver Porque vocês não vão conseguir ver de verdade Como é que tá Tá maraí Vou tentar dar um zoom Sabe aquela coisa maravilhosa Que tá cheia Só que agora entrou umas nuvens Atrás dela Gente, a lua tá muito cheia Tá muito linda Não dá pra ver Vai sair da nuvem daqui a pouco A nuvem tá acabando Tá no fim da tarde agora Olha o pôr do sol Que lindo Nossa, que lindo Meu Deus E a lua não acha que é maravilhosa Gente, é muita perfeição de Deus Não tem explicação E a lua Não dá pra enxergar muito bem daqui Mas tá muito perfeito Quando chegar ali, ó Que a gente for mais pra frente Vai dar pra ver Que lindo Ela vai ficar remontinha Ela vai ficar só nas pictures A fotógrafa Gente, eu vou mostrar pra vocês Vou ter que apagar a luz Pra vocês verem a lua Vou apagar a luz Olha a lua Que linda Só que não dá pra ver Pelo vídeo Parece que é outra pequenininha Mas ela tá enorme Ela não cheia Não, ela tá gigante É de um ouféi Mas quando acende a luz O vidro vira espelho Aí acaba a alegria Gente, não apaga Tá mais bonito assim Isso é muito lindo Eu quero dormir vendo isso Sério Imagina dormir vendo essa lombra Vou apagar pra ver Oi, gente Bom dia A gente não gravou mais ontem Porque a gente não fez nada demais E agora a gente tá indo na cidade Uh, sol A gente tá indo na cidade A gente vai malhar Nossa, tô no barril de fora E eu odeio meu cabelo, gente Ele tá todo sujo Ah, mas eu fui pra não lavar Que vai no cabelo O agachamento é o melhor exercício que existe pro bumbum, gente Então faça um agachamento Mesmo que vocês tenham que fazer em casa Sem peso Agacha e levanta Agacha e levanta Chegando da academia Agora vou mostrar um exercício pra vocês Pra vocês fazerem em casa Pros seus bumbumzinhos Gente, esse exercício é o melhor que existe pro glúteo Normalmente a gente usa peso A gente usa essa barra Mas pra quem quer começar e fazer em casa E não tem perigo de lesionar o joelho Lesionar a coluna Pega uma cadeira Não precisa ser bom Pode ser uma cadeira E senta e levanta Senta e levanta Vai, Natan Põe os braços pra frente Pra equilibrar Ó, senta e levanta Esse dá pra fazer em casa Aí não tem perigo Aí faz umas quatro séries De umas quinze E já dá uma fortalecida Gente, a gente tava conversando com o Adilho Ele é campeão brasileiro de fisiculturismo E ele é personal aqui na BOR E ele tava falando que dá pra montar um treino muito top Pra fazer em casa Sem peso Né, Adilho? Então, a gente vai combinar Pra gente montar um treino E ensinar vocês a fazerem em casa Vou deixar as redes sociais dele Pra que vocês seguirem E acompanhar lá o trabalho dele Né, Natan? É Então comentem aí Quem quiser o vídeo de treino Pra fazer em casa sem peso Sem ter perigo de ter nenhuma lesão E tudo certinho Isso aí Gente, a Maria animalhou hoje Dá palmas pra ela Malhou nada Olha, é uma besteira Pelo menos Cadê o pijão? Cadê o pijão? Não vai adiantar Não, não, não Não vai adiantar nada Eu não vou brincar com você agora Não vai soltar ele não 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 vai dar palmas não gosto não, mas não vou fazer tem geladeira a geladeira funciona a gás é diferente e tem banheiro, tem tudo tudo igual uma casa normal mesmo acabou a bateria do celular dela e do meu e a gente não tem bateria mais isso é muito legal, sabe? não tem carregador nem tomada aqui isso é muito bom mas muito bem a gente releva esse tipo de coisa releva porque ninguém vai lá ficar no celular mas a gente sente a morte vivendo, entendeu? quando isso acontece tem sentido? não, mas a gente sente a morte vivendo quando o celular acaba a bateria e você não tem mais internet no celular isso é muito bom eu vou pegar a bateria mais rápido a vida só continua a melhor eu estou muito longe da minha roupa e da minha suéter tá quase escondendo a nossa tá quase, ó, já vai embora vindo pra casa outra bichinha vindo pra casa outra bichinha super empolgada nossa, agitou demais não tá animada, Bete? a Bete veio com a gente no passeio tá escuro, não dá pra ver a Bete é amigona nossa nossa vizinha, né Bete? isso! ela já leu o livro inteirinho hoje, né Bete? e adorei verdade, percaleu o meu gente, aqui o livro testemunho só que tá escuro quem pula? a Natana ou a Mariane? a Natana pula aqui pra você ver a Natana, que beleza a gente tá muito lindo, meu Deus muito maravilhoso, perfeito tem que dar muito valor em casa no meio eu amo gente, tá escuro a Natana acordou, só que ela tá com as fritadinhas aí ela tá segurando o Black tem que descer aqui agora, tem que pisar na água porque não conseguiu parar muito na beirada gente, hein nós não filmamos mais ontem porque rabanho sossega, cachorro joga no chão brincadeira é, porque a gente foi dormir ontem é, você já tava dormindo, né? eu tava dormindo nossa, gente, eu lembro eu não lembro, eu tava dormindo na sala aí a Mariane me contou que ela me acordou e eu levantei e saí correndo pro quarto e eu acordei assim o que eu tô fazendo aqui? como que eu tô? aí ela, você levantou e foi eu disparada pro quarto aí eu fiquei tipo, ah e a gente veio na cidade buscar o Rabane e aqui ó, ele tá aqui, sei lá tá aqui ele tava desesperado, ele tava roça gente, ele tava desesperado, ele adora ir pra roça a pose que ele faz pra comer, gente ele segura o petisquinho dele amiguinho do Rabane é o amiguinho do Rabane e as meninas já maquiadas a gente vai gravar agora eiii gente, tiramos o dia hoje pra gravar e agora a gente tendo que gravar é, tour pela casa flutuante que vocês pediram bastante a gente comentou em um vídeo que vocês pediram verdade então a gente vai lá gravar pra vocês mostrar um pouquinho pra vocês e a gente vai ter que precisar os cachorros aqui, né? porque se não pode eu nunca vi cachorro fugir um negócio dos dois um só já dá trabalho questão de fugir aí juntos os dois minha querida arrumou pra cabeça eles são bonzinhos mas eles são os amores é só tomar cuidado que eles não fugirem mesmo todo vlog a gente vai estar falando dos vídeos provavelmente, né? só se for um vídeo bem legal a gente vai querer deixar vocês na expectativa porque a gente é assim tô brincando a gente nem amar não a gente vai falar assim e a gente acabou de gravar o da casa flutuante e a gente vai gravar o da yoga agora, eu acho que unha linda, hein, Mariane? olha gente do céu não sei qual que tá pior vamos, Natália só que eu gosto de ficar aqui ela ama esse sofá é muito bom, gente e a Mariane ama o sofá e a cama, né Mariane? eu tô com fome também e hoje tá calor tá calor de escambau olha o amor olha o amor olha o amor olha o amor As meninas vão gravar agora no colchão. Olha, a câmera tá ali, ó. Tô fazendo aqui, ó. O Raban é bravo, gente. Ó, ó. O moleque não tá nem aí. Corre, Mariane. Corre, Mariane. Não sei se dá pra ver, mas elas foram bem longe. Vamos dar um zoom aqui. Vai bater na canola. Ó, Mariane, como é que coloca a chave? Você ainda vai ter coragem de andar com ela, não é, Tani? Claro, mas é o que, né? Mas elas pilotam direitinho e ir andando devagarzinho não tem perigo. Olha, Mariane, você tá ficando de ladinho, ó, Mariane, é chique. Tem batidores. Ó, batidores, batidores. Batidores. Carona é gatinha, né? O moça, dá carona, hein, moça. Eu que vou pilotar. Não, mãe. Deixa ele um pouquinho, aí depois eu vou um pouquinho, você vai um pouquinho. Gente, nós vamos, o Mércio tá voando, a gente vai buscar um açaí que trouxe com a gente. A gente vai buscar um açaí que trouxe com a gente. Aê, menina esperta. É, menininha. Chegou aqui no pasto, viemos pro garo açaí que o Márcio chegou. Ah, eu tô feliz, tô triste. E eu vim pilotando, gente. Eu machuquei a Mariane, mas é porque ela não tava no lugar próprio pra andar mesmo. Ela não tava no lugar certo. Então, gente, não foi culpa minha, tá? Eu piloto muito bem, não piloto bem, mãe? Filoto. Não, ela corre muito, ela não tem muita noção. Tá louco que ela não se parou, não foi lá, ela tava doendo. Eu não tô com a bunda, não é? Gente, é maravilhosa. Mércio vai voar agora e a gente veio pegar um açaí que ele comprou pra gente. Né? Esse aqui é o seu, ó. Mércio vai voar agora. Eu tô falhando, eu tô falando. Então, Mércio! Agora o mal que eu tô descendo. Ai, agora ficou tenso, gente. Primeira vez que tá voando aqui, gente. Primeira vez que tá voando nesse lugar. Ai, que lindo, cor-de-sol. Mas ele é esperto, não entende que negócio. Pousar o Mércio lá. O Mércio foi longe, ele foi lá na Represa, eu acho. A Represa ficou bem do lado de lá, ó. E o motor dessa é normal, senão ele já tinha pousado já. Tá bom aí? Gente, açaí é tudo de bom, né? Imagina com essa vista aqui. Perfeição de Deus, não tem coisa melhor. Em recompensa disso, a gente tinha que ajoelhar no milho e rezar todo dia. Uma meia hora. É. De tanta benção. Agora eu subi o controle. Eu, eu. Agora tá chato, gente. Agora tá chato. Gente, ela começou a correr, a Mariane começou a gritar, a Mariane tava sentada torta. E a Mariane quase caiu e ela não parava. É gentil. Verdade, tá Mariane? É gentil. Que lindo. Perfeito. Ao vivo tá mais bonito ainda, gente. Não tem filtro, ó. Não tem filtro. Tachorro. Olha que lindo. Ai, o pronto que lindo. Ele gosta de entrar debaixo. Ele tentou entrar agora, né, Tânia? Ele gosta de entrar debaixo do lençol, gente. Olha a cara dele. Eu chamo ele de nenê, gente. Quando ele jogou na casa, eu chamo ele de nenê. Passando por gama da Sabrina, gente. Aqui na roça só pega record, vocês acreditam? A gente é obrigado a assistir só record. E não tem internet, que legal, né? Pelo menos passou marcos minhão depois. É verdade? Ai! É, gente, não troquei de roupa mesmo. No meio, pai, não troquei de roupa, porque eu sou a porta. Nossa. Mentira que eu não tenho roupa mesmo. Ai, a gente tem que repetir roupa. Eu não tinha nem sutiã, gente. Tô de top. Tristeza, hein? Esqueceu tudo na cidade. A pessoa vai na cidade, esquece tudo. Gente, o marco pousou direitinho, tá? Deu tudo certo no voo. Só pra constar que a gente ia falar do da pane. Eles falaram assim pra mim, né? É. Quem que dorme com as pernas pra cima assim, gente? Me fala. Que que é isso? Brincou tanto que desmaiou aqui. Bom, gente, como sempre, a gente esqueceu de gravar o final do vlog. Que é isso que é amnésia, sabe? Sei lá, Alzheimer. Esquecemos, mas é isso aí. Aquelas, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fiquem gostei. Conversa aqui embaixo. O que vocês acharam desse vlog. É isso aí, galera. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Olha aí como é que tá. Um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. É isso aí, história. Um beijo, 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 um beijo. Um beijo. Um beijo.